Eu tenho até um vídeo dele que ele fez horas antes do ocorrido, né? Ele gravou um vídeo para a esposa dele e mandou. E horas depois, aconteceu o que aconteceu, né? E ainda mais ele estava diferente, né? Estava irreconhecível. Fala, meu prédio. Estou aqui, tomando uma aqui com os amigos. Fazinho aqui, mas daqui a pouco vai ter uma bandinha aqui, ali. Olha o lugar ali. Ali, olha. Ali é o lugar que os caras vão chocar, caralho. Agora a gente está só aqui tomando uma, só a gente. Mas daqui a pouco vai ter uma bandinha aí. Daqui a pouco tem um moleque com força aqui. Vem, se bora para cá. Difícil acreditar, mas esse é o Aldo. Meu amigo, o Aldo, estava perdido mesmo, viu, meu amigo? Na vida mesmo da prostituição, na vida mesmo promíscua, né? Camarada, eu fiquei impactado e choque. Felizmente morreu sem Jesus, haverá o prestamento de conta, no juízo não haverá a escapatória de Deus, né? Sabe o que é mais incrível? Tu viu lá no dia da 13, lá na cruzada, ele contou o texto dele muito superficialmente. E ultimamente ele estava assim, ele estava querendo mais se pregar só. O tipo de mensagem dele era mais alerta daqueles que estavam desviados, brincavam com Deus, com a palavra, contando histórias de filhos de pastores que brincaram com Deus desviados e morreram brutalmente. Ele passou até no telão lá, vídeos, alertando. E sabe o que é mais interessante? Que ele foi morto brutalmente. Do jeito que ele estava pregando. Meu Deus do céu. Quantas pessoas vivem com capa de ovelha, mas na verdade são loucos? Mas enganam o homem, mas não enganam a Deus.